Oi, oi turminha! Hoje nós estamos aqui com surpresinha Corrions, todas coloridas. E nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis garrafinhas. Vamos ver o que tem em cada uma delas. Vamos abrir o primeiro potinho. O potinho é laranja. Laranja em inglês é orange. Uau, turminha! É o Zuma, o cachorrinho da Patrulha Canina. E a roupinha dele também é laranja. Olha só a capa azul. O Zuma vai voar! Vamos abrir o segundo potinho. O potinho verde. Verde em inglês é green. É o Rocky. Ele também está de Super Pop. E a roupinha do Rocky de Super Pop é toda verde. E a capa dele é laranja. Uau! O terceiro potinho é o potinho rosa. Rosa em inglês é pink. Nós tiramos a Skye. Olha só o uniforme dela de Super Pop. É todo cor de rosa. E a capa também. A Skye é muito linda. E ela vai voar! Próximo potinho. Próximo potinho. É um potinho azul. Azul em inglês é blue. O Chase ficou entalado na garrafinha. Mas uau! Olha só a turminha. A roupinha dele também é toda azul. E a capa dele é amarela. Uau! O Chase vai voar! Vamos abrir o quinto potinho. Potinho amarelo. Amarelo em inglês é yellow. É o Rubble. Eu adoro o Rubble. O uniforme dele de Super Pop é todo amarelinho com a capa preta. Ele é muito bonitinho. Falta só mais um potinho. Potinho vermelho. Vermelho em inglês é red. Uau! É a Marshall. Ela é toda vermelhinha. Ela é muito linda de Super Pop. E a capa dela também é amarela. E para ver mais vídeos legais, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para receber mais vídeos. Até o próximo. Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! E aí